Olá, boa noite. Segunda-feira, 11 de abril. Comissão Especial de Inquérito do Transporte Escolar realizou a quarta reunião nesta tarde. No encontro de hoje foram ouvidos o ex-secretário de Finanças de Bragança e as chefes das divisões de compras e do apoio escolar da Prefeitura. O prefeito Jango, convidado da SEI de hoje, não compareceu. E a forte chuva do final de semana derrubou parte da estrutura do escamarote da festa do peão e obrigou a organização da festa a adiar o show deste domingo. Nos dois primeiros dias de festa, Zeca Pagodinho e Luan Santana reuniram cerca de 35 mil pessoas no Poço de Mota. E ainda, afiliada da Rede Globo na região foi condenada por plágio do programa Conversa de Botiquim, exibido pela TV Alteora. Estes e outros assuntos em um minuto no Alteora Jornal.